Música O quinto Festival de Música Contemporânea Brasileira teve início nesta quarta-feira em Campinas com a apresentação oficial para a imprensa dos homenageados desta edição. Eguberto Gesmonte e Marisa Rezende participarão de todos os momentos dos cinco dias do festival que contará com bate-papo, mesas redondas e muita música no Instituto CPFL, na Unicamp e no Teatro Municipal Castro Mendes. Para a diretora artística do festival, esta é uma ótima oportunidade para o público se aproximar das obras deles. São esses momentos que a gente faz uma homenagem para os compositores, na verdade é quase que o contrário, a gente que recebe essa honra de recebê-los aqui e ter a presença deles. E para o público em geral que tem uma oportunidade de receber essa música, a presença dessas figuras que são tão representativas e dificilmente teriam a oportunidade de estar com eles em outra situação. Feliz com a homenagem, Eguberto Gesmonte enaltece o festival. Este festival me pareceu um local de convergência de coisas simples e essenciais. Simples e essencial pode ser traduzido como sementes de boas árvores. Se você tem as sementes e tem a terra, que são os músicos, você planta e vai nascer coisa positiva. Marisa Rezende, outra homenageada, lembra a sua ligação com Campinas. É uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando uma parte da minha obra, uma parte da trajetória com o público daqui de Campinas, onde eu até por acaso morei em 71 rapidamente, entendeu? Então é bom voltar nessa condição e ter com certeza toda essa oportunidade que o festival dá de montar tantas peças. O 5º Festival de Música Contemporânea Brasileira vai até o próximo sábado. O encerramento é com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Durante todo o festival, o público pode conversar e conhecer esses artistas tão consagrados da música brasileira. Essa ponte que o festival faz entre o autor, quem cria, e o público, e o produto, essa possibilidade de conversa, de diálogo, de troca de ideias, ela é fundamental. A gente estranha sempre, tem sempre uma postura de reação ao que é desconhecido, que é novo. Então quebrar esse gelo, como a gente diz, é fundamental.